Olá, hoje nós vamos falar de cultura, de dança, de movimento. Minha convidada, natural de São Leopoldo, filha do seu Aloysio e da Dona Elita, é empreendedora cultural. Mãe do Lucas, é idealizadora do Sul em Dança, em sua 17ª edição, considerada um dos maiores festivais do Brasil. É diretora na Corpus, companhia de dança, e da Medical Dance Tour at Walt Disney World. Hoje teremos uma conversa de peso com Margit Kolink. Seja muito bem-vindo, Margit, para essa conversa de peso. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui. Uma honra poder contar um pedacinho da tua história, sou um grande fã do teu trabalho, daquilo que tu realizas, e fiquei muito feliz de saber de tudo isso que está rolando nesse momento agora. Mas vamos, antes disso, ir lá para trás. Desde quando a dança, Margit? Desde os meus seis anos. Lá em São Leopoldo? Lá em São Leopoldo, na Sociedade Ginástica, comecei lá. Minha família sempre viveu da arte, né? Meu pai era professor de música e regente, minha irmã é maestrina, meu irmão é pianista e eu fui para a dança. Eu toquei oito anos de piano, então a arte sempre permeou nossa vida. Quando a gente começou a fazer disso um negócio? Ou a tua vida realmente, assim? Na verdade, as coisas sempre aconteceram, assim, para mim, né? De alguma forma, nem sempre planejada como eu pensei. Com 16 anos, meu professor de dança me convidou. Ah, tu quer dar aula? Eu disse, vou. E comecei a dar aula, assim, dessa forma. E até pensei em fazer outras coisas, mas a dança sempre acabava me puxando. Quando eu tentava ir para uma outra área, aparecia alguma coisa dessa área me puxando. Eu fiquei sete anos no clube, na Sociedade Ginástica. Foi quando eu abri a Corpus, a Corpus Academia. Também tive sete anos, depois fechei. Fui fazer outras coisas. Número sete te persegue, então, é isso? É. Eu gosto. Sete, oito ou nove são meus números. Eu também. E depois de um tempo, voltei para a Sociedade Ginástica com a Corpus, mas fazendo só a direção hoje, né? Mas a sede dela é lá e eu tenho outras áreas de atuação agora. A Corpus foi o que te levou a pensar num festival? Foi a dança. Que insight foi esse? Como nasce um gigante como esse festival é? Quando eu ia para o Rio de Janeiro fazer cursos, né? E eu ia de ônibus. Ficava na casa dos estudantes do Brasil, um alojamento. Era uns 10 biliches num quarto. Enfim. Isso constrói a história da gente também. Eu ia de ônibus e passava em Santa Catarina e via o festival de Joinville. E eu olhei aquilo e eu disse, eu quero isso. De alguma forma, eu não pensei, mas eu senti isso. Depois de um tempo eu fui dançar, fui como bailarina. Depois eu fui como cursista. Mas era uma coisa que já estava em mim, assim. Foi a dança. Foi a dança me levando, né? Eu sempre... Não era a época do YouTube. As coisas não eram tão fáceis. Por exemplo, hoje no Swing Dança, eu trago professores nesse ano. Eu vou trazer o professor da Cláudia Raia, do Jarbas, que é daqui, para cá. As pessoas vão ter acesso a ele. Na minha época, a gente tinha que ir até lá e fazer. E era um outro esforço e dedicação. Mas eu sempre fui muito focada. E eu fui atrás e aquilo foi crescendo dentro de mim. E por um convite, eu comecei a trabalhar na Casa de Cultura de Esteio. Eu fui a primeira pessoa que entrou na Casa de Cultura de Esteio, praticamente. De lá nasceu o Esteio em Dança, que eu fiz dois anos. No próximo ano, não, dois anos depois, nasceu o São Leopoldo em Dança. Que virou? Que virou o São Leopoldo em Dança. Quais foram os números desse primeiro momento do São Leopoldo em Dança? Números? Quantas pessoas participaram? Quantas pessoas foram assistir? Onde é que ele foi? Olha, nós tivemos... Nossa, buscar a memória. Nós tivemos sete edições na Sociedade Ginástica. Depois, eu passo para a Swing Dança. E a demanda começou para se chamar para crescer. E nós fomos para o Ginásio Municipal de São Leopoldo. Foi uma... Na Sociedade Ginástica, e quantas pessoas assistiam? Olha, eu... Mais ou menos. Era a lotação total, sempre. E algumas edições a gente tinha fila até a esquina. E isso, ah, que legal, mas não é muito legal para a gente que está fazendo. Porque imagina um pai sair de uma cidade para ver sua filha dançar e tem que ficar na rua, na fila. Então, aquilo foi mexendo muito comigo, né? O São Leopoldo começou a crescer e o clube não cabia mais o festival. Então, nós tínhamos lotação direto, tanto de participantes como de público. Nós fomos para o Ginásio. O Ginásio era muito grande. E os problemas cresceram também de um a mil, né? De lá do Ginásio, a gente passou para os centros de eventos. Foi uma experiência muito legal. Era um lugar muito aconchegante. Mas chegou um ponto que toda a montagem, todo o desafio também de lidar com o poder público, de montar palco, de lidar com o bombeiro, de toda essa função começou a ficar pesada para mim. Porque eu tinha todo o festival para organizar. E eu decidi que se não for para fazer em um espaço que já está pronto, eu não iria mais fazer. Foi quando surgiu levar para o Swing Dança para o teatro. A gente fez o Teatro Fevalho, uma edição. E no outro ano a gente foi para o Teatro SESI e lá estou. Com um sucesso retumbante. Como é que é chegar ao final de um evento desses? Além de exausta, evidentemente. Além de exausta. Eu curto todo o processo, assim. Todo o processo. Tu viveu ele muito intensamente. Eu vivo ele. Eu vivo tudo muito intensamente na minha vida, né? Eu curto todo o processo. Eu gosto de... E eu só consigo trabalhar se for em harmonia. Eu não consigo trabalhar se tiver alguma desarmonia. Ou alguma... Claro que problemas a gente enfrenta o tempo todo. O tempo todo. Mas se tiver uma equipe que tem desarmonia, alguma coisa... Alguma energia ruim, eu não consigo ficar a trabalhar. Então eu sempre trabalho muito para isso estar muito equilibrado. Então a gente trabalha muito. Às vezes minha equipe chega a trabalhar 18 horas por dia. mas em harmonia. Num cansaço físico, mas emocional não tanto. Então esse equilíbrio que eu busco trabalhar, isso ajuda a dar suporte. Mas é uma alegria enorme, assim. O ano passado a gente teve vários desafios, porque nós temos a amostra estudantil e de projetos sociais que hoje é maior do Brasil. E eram 1.007 crianças e adolescentes. Então às 10 horas da manhã a Fiergas já me liga dizendo vários problemas. As crianças subiram no elevador panorâmico, estão passeando. Subiram em cima, não dentro. E algumas coisas assim, né? E aí subiram em cima do banheiro para fazer selfie. Então imagina, elas estão emocionadas. Nunca nem chegaram perto do Teatro do Sérgio. Quanto mais... Então eu chego assim, ai não, não dá mais. É um teatro enorme, né? Nossa, maravilhoso. E tanto quanto o tamanho dele físico é o tamanho da qualidade de pessoas que estão ali dentro, assim. E do suporte que a gente tem. A gente tem um suporte técnico e um suporte de o que podemos ajudar. Tudo muito rigoroso dentro de um contrato de umas 200 folhas, assinando vários termos de compromisso. Mas assim, são pessoas dispostas a ajudar e fazer o evento acontecer. Então isso ajuda muito, né? Então numa situação dessa, tem que resolver, a gente tenta resolver junto. Eu penso, nossa, eu não dou mais conta de fazer isso, né? Aí tu chega lá, vem uma criança, um professor. Ai, Mari, a gente sonha o ano inteiro em estar aqui. E aí me desmonta, né? Isso me dá força para continuar. Porque são desafios. Eu optei por estar em um lugar muito bom. Só que o orçamento fica muito bom também, né? A gente tem um parceiro maravilhoso. Outros parceiros que se juntaram na caminhada, que são imprescindíveis. Sem eles a gente não existe. Pode falar o nome dos parceiros. Então a Steel hoje é a maior parceira do Suindance. A Suindance só existe por causa da Steel. Nós temos outros parceiros também, é super legal. A Unique, alguns que já foram muito importantes para nós. Foi a Gedore, a Gedore fez o Sonopoldo em Dança crescer. Mas a gente não consegue sobreviver só com esses, né? Então todo ano são desafios enormes, assim. Essas coisas normalmente só são possíveis porque tem alguém muito empreendedor e maluco para querer realizar essas coisas, né? Eu não sei, eu sou uma mistura de maluca, de corajosa com... De extrema coragem, evidentemente. É, tem que ter muito coragem. Mas muita gente que aposta junto contigo. Sim. A gente não consegue realizar nada assim sozinho, né? Não, de jeito nenhum. Desde a tua equipe, até as pessoas que ajudam a construir isso. Eu acredito assim, tudo é um quebra-cabeça, entende? Que tu também não construiu da noite para o dia, né? Não, são anos, são muitos anos, né? Desde que eu nasci. Então é um quebra-cabeça, eu tenho a imagem do quebra-cabeça, eu tenho uma visão muito macro das coisas. Eu tenho a imagem desse quebra-cabeça, mas cada pecinha faltando, tanto a mídia, tanto o apoio da mídia, como o apoio fundamental do patrocinador, principalmente a Estil hoje, que é o coração do apoio, do nosso apoio. E não só, eles não são só patrocinadores, mas o Cláudio Guinter, que é o presidente, ele é um apoiador de verdade, assim, de coração. Eu sou muito grata a ele, a toda a Estil, a todos os meus apoiadores. Mas eu sou grata também à equipe, aos participantes, ao público, aos familiares que apoiam e à imprensa, com certeza. Então, é um quebra-cabeça, né? Sem a minha equipe, sem a pessoal da limpeza, sem a segurança, sem a técnica, nada funciona, né? É um quebra-cabeça, exatamente um quebra-cabeça. Eu acho lindo como as coisas acontecem na tua vida. E como tu tem muita história muito bacana pra contar. É, eu tenho. De tantas realizações feitas. Vamos falar um pouquinho sobre isso na volta do intervalo, hoje, numa conversa de peso com o Marguerite Collin. Marguerite Collin 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 People who give the best for the benefit of others. People who promote a more human care. People who make the way for social and human development. People who work with social responsibility and transparency. IB Saúde, because the most important thing is to take good care of people. Access www.ibesaude.org.br Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano. IB Saúde. IB Saúde. Somos conhecimento e prática, com responsabilidade social e ambiental para melhor atender a vida das pessoas, a serviço da saúde pública e do desenvolvimento humano. Acesse www.ibesaude.org.br Acesse www.ibesaude.org.br De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a idealizadora, realizadora do Sul em Dança. Na sua 17ª edição, é diretora da Corpus, companhia de dança e agora da Medical Dance Tour at Walt Disney World, Margit Colling. Margit, que doideira é essa, hein? Magic Dance Tour at Walt Disney World. Quer dizer, é lá esse negócio? É lá em Orlando. Como assim? É aqui de São Leopoldo, Margit. Pois é. Tu é diretora desse evento? Sou diretora artística, sou diretora artística. O que acontece com essas coisas? A Corpus, companhia de dança, foi aprovada para o Disney Performing Arts. É um programa que leva bailarinos, grupos, para dançarem dentro da Disney. Na Disney Springs tem um palco com apresentações para grupos selecionados. E eu levei a Corpus pela Qualité Turismo. Conheci a Fabiana, que é a diretora da Qualité. E a gente foi, se aproximou e apareceu, ela veio para o Swing Dança, como convidada para cá. E surgiu a ideia de fazer um festival. A Disney já tem um festival com grupos dos Estados Unidos. E conversando com a Disney surgiu esse evento. E ela me chamou para fazer a direção artística. Eu fiz todo o regulamento. Vai acontecer a primeira edição agora, em setembro desse ano. Eu estou indo para lá dia 30 de agosto. Na Boca já estou em dança, mas eu, graças a Deus, eu tenho uma boa equipe para segurar tudo. Um momento único na tua vida. Um momento único. Quer dizer, único não, porque pode ser o primeiro de muitos, mas... Não, mas todos os momentos são únicos, de alguma forma. Quer dizer, vocês vão estar, você estava me dizendo, onde é que vai ser uma das apresentações? Vai ser um teatro especial, fechado para o dentro da Disney. Vai ser as competições. Tem também cursos, workshops com os professores da Disney. Os jurados são professores, artistas da Disney. E vai ter a Disney Performing Arts, a Disney Springs. E o espetáculo de encerramento vai acontecer no mesmo palco que acontece o espetáculo do Nemo. Ou seja, você está no miolo, no coração do entretenimento do mundo. Isso é muito legal. De alguma forma, eu estou muito feliz, sou muito grata por... E aí a gente começa a recuperar um pouco da tua história. A gente vai falar, por exemplo, coreógrafa, assistente, ensaiadora do Natal Luz, do espetáculo Eu Sou Maria. É, foram dois anos que eu fui assistente, ensaiadora, na verdade, do Eu Sou Maria, que é o espetáculo que acontecia no Lago. Então, eram 5 mil pessoas de espectadores. Foi uma experiência incrível, assim, na minha vida. Foi muito legal. Diretora artística do evento 50 Anos do Linsinos. Isso, que aconteceu ontem e ontem. E simplesmente na inauguração e na reinauguração da Arena do Grêmio, na reinauguração do Beira-Rio, estava lá o teu dedo. Foi assistente de coreógrafa e ensaiadora. Foram momentos desafiadores, assim. Nossa, mas muito emocionante, muito emocionante. Você sai para um estádio de futebol e aqueles 60 mil pessoas, mas tão quanto isso tudo é a responsabilidade, né? E os ensaios, a demanda e correr em ginásio, em estádio de futebol o dia inteiro. Foi uma experiência muito diferente. Ainda dá friozinho na barriga, tudo isso? Ai, todo dia. É? É, mas é o que move, né? Você está achando esse negócio todo. É, mas todo dia. Quarta-feira nós tivemos os 50 Anos do Linsinos. Nossa, mas é um frio na barriga e emoção ao mesmo tempo. Acho que todo artista tem isso. Esse é o gostinho, então? É, esse é o gostinho. Esse é o gostinho. Me fala desse momento de auxiliar no desenvolvimento das pessoas, desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento profissional de novas margens também, né? É, com certeza. Também tem um trabalho focado na dança. Isso. Eu gosto de te inspirar e ajudar e ensinar pessoas. Eu gosto muito disso. Eu acredito que as pessoas podem abrir muito mais a sua cabeça. Eu aposto em mudança de mindset, em abertura de filtro, né? O filtro é... O óculos, como cada um enxerga as situações, como cada um enxerga a vida. E eu, desde 2013, eu entrei nessa área de desenvolvimento pessoal, mas na busca para ser uma pessoa melhor. E eu acredito verdadeiramente que o sucesso de uma pessoa, ele nunca vai passar do seu desenvolvimento pessoal, na verdade, né? Porque não adianta você ser uma pessoa maravilhosa profissionalmente se você não souber lidar com as pessoas. Ou se você não estiver emocionalmente bem resolvido. Então, esse equilíbrio, essa congruência, para mim, é uma busca diária. Porque nós temos quatro eixos, que é emocional, físico, intelectual e emocional. Então, é como uma cadeira, né? Eu sempre brinco, eu, nos meus workshops, imagino uma cadeira. Se tu tirar o pé de uma cadeira, tu fica capenga. E muitas pessoas, a gente vive, nós estamos aqui nessa vida para isso, né? Para aprender, para evoluir de alguma forma. E o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, me deu ferramentas, habilidades enormes para conseguir lidar com todos esses desafios. E para conseguir trabalhar melhor em equipe, nos lugares de atuação. E, para mim, faz toda a diferença, assim. Faz toda a diferença. E eu estou trazendo, junto com o empreendedorismo, com a gestão de projetos, eu estou trazendo para a área cultural, de alguma forma. Mas esse é um dos pedaços, é uma das partes deste trabalho. É uma das partes, é uma das partes. O desenvolvimento pessoal pode ser de qualquer pessoa. Pode ser de qualquer pessoa. Tu não está focada 100% no desenvolvimento de produtores culturais, de empreendedores culturais. Esse é um dos projetos. Esse é um. E eu tenho outro projeto, que é trabalhar a mudança do mindset. Que é a mentalidade de sucesso. E sucesso não é tu estar numa televisão, ou tu ter muito dinheiro, porque a gente... Quantas pessoas milionárias, bilionárias com depressão? Quantos artistas com suicídio? Quantas crianças com depressão hoje em dia? E é esse trabalho, né? Do autoconhecimento. Eu sempre... Eu dou o exemplo, assim. A gente passa na vida com uma mochila cheia de pedra. Então, essas dinâmicas de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de tu se conhecer, de tu entender, de tu se autorresponsabilizar, e de tu respeitar que cada um é do seu jeito, e de tu trabalhar isso, é como se tu tirasse pedras da tua mochila e a tua vida flui com mais leveza. Dá pra deixar essas pedras no meio do caminho, isso? Essa é a boa notícia. Na verdade, tu some com essas pedras, com certeza. Dá? Dá. Tu não consegue... Eu não acredito, é o meu filtro, que tu consiga chegar em algum lugar com... Não... E eu não digo chegar em um lugar, ai, você é milionária e vou... Não é isso. Chegar em algum lugar de sucesso, de felicidade, que vem de dentro, sem tirar muitas pedras. Com esse peso todo, não tem como. Tu podia estar vivendo em qualquer lugar do mundo hoje, do teu trabalho, da tua experiência, da tua expertise, daquilo que tu sabe fazer, daquilo que tu gosta, ama fazer. Por que tu escolhe estar em São Leopoldo ainda? O teu futuro ainda é em São Leopoldo por muito tempo? Não sei. Não sei mesmo. Porque isso também tem um pouco de teimosia nessa história, Marguerite. Muita teimosia. Que a gente chama de resiliência, que a gente chama de persistência. Muita teimosia. Sim, sim. Eu não sei te dizer. Eu não penso muito nisso agora, nesse momento. Eu viajo bastante, até por conta dos meus cursos. Eu participo de um grupo em São Paulo, que a gente trabalha com empreendedorismo também. Mas eu ainda, minha área de atuação é aqui, minha residência é aqui, meu grupo de dança é em São Leopoldo. Meu escritório Arte Ideias é em São Leopoldo, mas meus eventos estão cada vez mais fora. Eu também trabalho no ensino, trabalho um dia por semana só. Mantenho ainda num projeto social. É aquela coisa de cortar laços, né? De pegar o coração, assim. Ainda não consegui cortar esse laço. O coração ainda balança. Meus irmãos foram embora muito cedo. Eu acabei ficando. E eu tenho muitos laços ainda que eu não cortei. E eu não sei quando eu vou cortar. De verdade, não sei. Tá feliz. Tô feliz, tô feliz. Eu sou uma insatisfeita positiva. Tem tua mãe também em São Leopoldo, né? Tem minha mãe em São Leopoldo, lógico. Tem minha mãe em São Leopoldo. Família também é uma coisa que nos prende. Meu filho que ainda estuda. Qual é o espaço pro Lucas, hein? Ah, pois é. Ele dança? Não, não dança. Meu filho quer ser... Não é duro, assim, pra dançar também. Tu leva ele? Mais ou menos. Mas é um ser de luz, assim, que tem na minha vida, né? E ele me entende, me apoia. E a gente tem todos os dias nosso momento junto. Cúmplices. É, somos cúmplices, assim. Meu filho quer ser engenheiro aeroespacial com 13 anos. Eu sabia isso. Quer montar foguete e avião. Então ele vai. Ele vai com certeza. O Lucas te prepara, quer julgar pela tua mãe. Tu vai. Ele é um querido, assim. Vai fazer 15 anos no dia do espetáculo de abertura do swing dança. São escolhas. São escolhas. Então eu vou te provocar agora. E tu ainda dança? Não, não dança. Não dança. Nem brinca? Como fazes? Dançar. Dançar mesmo? Dançar, balé, não moda. Isso não. Dançar. Dançar de dançar. Quem toca uma música, sai dançando. Ah, todos, né? Não sei. Não, mas dançar, aula, dançar, não danço mais. Eu parei de dançar, na verdade, por conta do Matem de Nietzsche, nos dois pés que eu tive. Tanto que eu abri a corpus por isso. E hoje, porque meu sonho era ir embora e ser uma bailarina, na verdade, naquela época. Porque acredito que as coisas acontecem como tem que ser. Então isso aconteceu para mim parar de dançar, também para mim focar, abrir a corpus e está tudo certo. Meu lema é estar tudo certo, porque de alguma forma existe um objetivo maior atrás, por trás. Adorei falar contigo. Muito obrigada, adorei falar contigo. Hoje, numa conversa de pês com a idealizadora do Sul em Dança, a diretora da Corpus, a companhia de dança, e agora do Medical Dance Tour, atual Disney World, Margaret Collin. Continua agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade e televisão. Continua agora com a programação da nossa Vale TV.